Isso, porque assim, pra piano, né, eu imagino que, cara, é muito importante você ler uma partitura, sabe, é algo que é muito difícil, você tá num sertanejo de samba, né, cara, o samba, ele é até uma música rica em alguns momentos, né, mas, cara, você não precisa ler uma partitura, porque ela é mais rítmica, ela envolve mais um outro cenário. Eu acho que o piano, né, lógico, ele tem, como a gente falou, tem vertentes que a gente pode tocar samba, tipo, pode tocar rock, pode tocar, mas eu acho que pra você executar, você precisa ter uma teoria melhor, assim, ter um conhecimento maior, você acha? Você diz em relação ao piano? Em relação ao piano, assim, o cara, pô, quero tocar piano na minha vida, cara, ele vai ter que ter, acho que uma base mais considerável, né? Assim, a pessoa aprender a ler partitura no piano, falando, é uma coisa boa, porque, às vezes, é mais difícil você falar, olha aqui o que eu tô fazendo e copia, às vezes, é mais difícil você olhar e copiar do que você aprender a ler e fazer, sabe? Porque você tá vendo ali aquilo que tá acontecendo. É, você tá vendo as notinhas certinhas, onde encaixa com a, tem a clave de só e a clave de fá, né, mão direita e mão esquerda. Onde a mão esquerda, a mão esquerda encaixa com a direita, então você consegue ter uma visualização melhor. Mas tem gente que não quer aprender, tem gente que quer aprender e vender, acaba sofrendo mais, eu acho, sabe? Você acha? É, pode ser. Pegar uma peça de uma música de piano, é muito, eu acho difícil você pegar um vídeo no YouTube de alguém tocando. Porque tem esses vídeos, né? Eu já vi bastante, inclusive, assim, quando começou a pandemia, eu comprei um teclado, né? Aham. Pra ver se sair alguma coisa, não saiu. Inclusive, se vocês quiserem comprar, tá vendo lá. Mas aí eu vejo que tem o cara lá, fala, a música tal, aí ele vai lá, bota na teclinha, aí tipo um, como é que chama aquele jogo lá? Guitar Hero? Guitar Hero, é tipo um Guitar Hero, é, vai caindo, aí o cara vai apertando a tecla lá de acordo. É, eu no começo aprendi muito, assim. É, é uma base boa, assim, que você acha? Ah, tá pra aprender, mas assim, é aquela questão, você tá copiando, mas você não sabe nem o que você tá fazendo. É, eu acho que eu te falei de teoria, né? Mas eu acho que pro cara começar, ele precisa sentir isso, não precisa. Eu acho que todo mundo tem que ser autodidata. Até o momento, ela tem que falar assim, ah, eu gosto disso aqui. Porque você vai tá aprendendo com o seu professor, o seu professor não tem bola de cristal, ele não vai saber tudo o que você quer. E tem aluno que não fala o que quer, sabe? Às vezes o aluno fica com vergonha, não sei, entendeu? Então, se você for autodidata, se você for curioso, você vai pegar aquilo que o seu professor tá ensinando e você vai usar pra tentar correr atrás do que você quer. Entendi. Porque o seu professor, ele nem sempre vai saber o que você quer. Com certeza. Então, tem que ter aquela coisa do autodidata, todo mundo tem que ter. E aí